Bom dia galera, do início hoje no nosso vídeo, nós tomando café pra ir pra Londrina, mano. Isso é mais ou menos 6 horas de viagem, 5 horas e meia. Então mano, tomando café reforçado aqui porque a gente não vai parar hoje. Então, rapidinho, bora lá. Aqui melancia e maracujá, tá vendo? Galera, café da manhã tomado, tamo partindo agora. Meu, na moral, vai ser cansativo, mas só bora, mano. Só bora e vral. Aí, ô galera, mãe, a gente tá aqui na estrada, olha esse caminhão. Ó, se estivar nem só, vocês vão ver. Aí tá vendo, ó, provavelmente é pra um abatedouro. Tomara que não, tomara que seja pra uma fazenda, né mano? Mas olha, tá vendo? Ó a orelhinha dos porquinhos. Ai, 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 galera. Tá vendo, ó, esse negocinho, o rosinha aqui, ó. Aqui agora sumiu, mas aqui, ó. Tá vendo? Ó a orelhinha, a orelhinha, ó. Ai, meu Deus. Aí, ó. Ah, nem deu pra ver nada. É, galera, erramos o caminho. A gente teve que pegar outra estrada. A gente já tá umas 3 horas e meia na estrada. Foda, galera, e ainda falta um segundo Waze e ainda faltam 3 horas e 20. Ai, caramba, mesmo tempo de ir em Foz do Iguaçu até Curitiba. Galera, olha a estátua da liberdade ali. Que merda é essa, velho? Ai, Brasil tem coisa, viu, mano? É, galera, chegamos aqui no Madeiro. Enchei o bucho de burger. Dessa vez eu mostrei pra vocês aqui, ó, Madeiro. Ó, é tipo um container. Galera, em São Paulo tem esse restaurante. Vão nele, vá... Mano, eu não sei como que fala, mas vá nele. Mano, experimente o Madeiro, velho. O hambúrguer de lá. Chama Madeiro Burger, sei lá, eu acho que é isso. Mano, namorado, muito legal. São os contê... É, tipo, mano, são... Acho que 3 containers, tá ligado? E aqui é o cardápio, ó, mano. Esse aqui, ó, Madeiro, Madeiro Burger. Mano, muito bom, velho, na moral. Na moral, muito bom, velho. E é legal a infraestrutura. Esse aqui tem na estrada só o container. Mas em São Paulo tem, tipo, o Madeiro sem ser container. Galera, olha aqui o lugar, ó, tá vendo? É o container azul. Bem legal, bem descolado, várias mesas aqui. Galera, vocês lembram da Cília e do Júlio? Aquele casal que me hospedou, que cuidou de mim pra carai, lá em Hong Kong? Se vocês não lembram, eu vou colocar o link da minha viagem aí embaixo. Bom, galera, então, hoje eu tô indo conhecer... Conhecer não, mas eu tô indo encontrar, lá em Londrina, o irmão do Júlio, né? A gente vai rever ele, porque faz tempo que eu não vejo ele. Ele mora aqui em Londrina com a mãe dele. E aí, mano, eu vou ver ele e vocês vão ver. Acompanhar um dele vlog com o irmão e com ele, né? Não ele, mas já terminou o dele vlog com ele e agora com o irmão dele. E finalmente, galera, também eu vou conhecer a mãe do Júlio, né? Que, mano, conheço os dois irmãos. Não vou conhecer a mãe, como isso? Vou conhecer agora. Então, vamos ver. Parece ser uma senhora muito simpática. Então, vamos lá. Galera, acabamos de chegar aqui na casa dele. Vamos conhecer a mãe dele e vamos rever ele. Vamos lá. Galera, eu emendei o dia 9 e 10, porque eu esqueci a minha câmera na casa do Satão, que é o irmão do Júlio, o mito. E agora a gente tá indo... Peraí, peraí. Satão, explica onde que a gente tá indo. Eu vou explicar pra vocês. O negócio é assim, nós estamos indo fazer uma visita num Aras, de cavalo da raça Mangalaca. Vocês vão ver que coisa bacana que o Lourenço vai colocar aí. É, vai ficar bom, vai ficar bom. Aguardem. Galera, a gente tá aqui no Aras, ó. Vixe, Mariano, não sei nem se eu podia estar pisando aqui, mas... Aqui pode, pode pisar tudo aí. Gente, olha o cavalinho que bonito, ó. Essa aqui é uma égua. É uma égua. Filó. Filó. Essa câmera aqui tem um zoom. Ah, entendi por que que tava com o zoom, pô. Eu nem tinha colocado. Olha que bonita, gente. Filó. É bonita, hein? Eita, vasqueira. Tá querendo comer o tripé, ó? Nossa, mas ela é bonita, hein? Eita. Olha. E ela é forte, hein, Mariano? Vocês tinham que estar aqui pra tocar no pelo dela, ó. Nossa, olha que bonita. Quem gosta de montar vai gostar disso aqui, hein? Ok. Eu não sei o nome disso aqui, não, gente. Mas olha, isso aqui é mais bonito ainda, ó. Às vezes aqui, ó. Saltão. Virgem Maria. É égua também, ó. Olha o tamanho, mano. É uma bonita. Galera, esse aqui é o macho, ó. Aqueles lá são éguas, né? Uma fêmea. Isso aqui é cavalo, ó. Nossa, ele é bonito também. Mas as éguinhas têm um pelinho mais bonito. Não é não? Fala aí. E essas aqui, hein? Olha o tamanho dela. Ah, tem uma ali, ó. E essa aqui, ó. Essa aqui é bonita também, hein? Tchau, tchau. Rapaziada, eu tava andando ali e achei duas cabras. Eu vou filmar pra vocês, mas não deu tempo. Será? Mas olha a fazenda, como é bonita. Eu vi. Nem filmei. Aquela que monta bem? Aquela que monta bem? Olha. Vou filmar. O que que é o tranqueira? É muito bonito. Galera, comem uma bacalhada divina, velho. Divina da dona Márcia. Meu, tava muito bom, sério. E agora, a gente tá indo pro hotel, dá uma descansada, que daqui a pouco a gente vai lá no lago. Onde, sei lá, o Dudu Koff filmou, o Dudu Koff. Bom, vamos lá. Galera, eu tô comendo um biscoito aqui, mano, que me lembra muito a minha infância. Esse biscoitinho de Natal que eu ganho aqui no hotel. Mano, isso aqui é infância, na moral. O sabor de infância. Ó, galera, aí é a verde Natal e aqui é panorâmico, ó. Gente, a gente tá aqui, a gente tá aqui um aterro, ó, galera. Lá do outro lado tem um lago e aí o lago passa, desculpa, aqui passa o corregozinho, né, que é o lago, e liga até o outro lado, que é a continuação do lago. Acabei de voar o drone, eu perdi o sinal de novo, porque eu tava, tipo, 3 quilômetros, velho. Eu tava muito longe. E é isso. Gente, ó, o Cardão aqui tá pilotando o drone. Aqui, ó, até onde o drone tá. Eu sou o craque nesse negócio, ó, lá, lá, o bichinho só. E aí, ele lá, ó. Olha que espetáculo. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê o bichinho? Ah, ele, ó. Olha ele ali, tá vendo? E aí, ó, lá, o bichinho só. E aí, ó, lá, o bichinho só. Galera, agora a luz tá bonita, ó. Tá meio roxo, tá vendo? E, ó, o Carlão ali pilotando, né? Ele e o Julião gostam de pilotar. Eu mostrei pra vocês o Julião pilotando. E, ó, agora, ó. Não, ali é a lua, pô. Cadê o drone? Olha o drone aqui, ó. 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 Parece um sapinho. Fala aí. Galerinha, estamos aqui num restaurante japonês que o Carlão Sato nos trouxe após pilotar o drone. Esse aí, assiste o canal, pô. E aqui, ó, tem um buffet. Bom, galera, acabamos de chegar aqui no hotel. Estamos aqui de Buenas, vamos dormir. E, meu, é aqui que eu me despeço de vocês, esse vídeo um pouco mais, né, conhece. E vamos aproveitar um pouco amanhã, né? E é isso. Aí a gente vai pra Sorocaba pra depois ir pra São Paulo. Então é isso aí. Um beijo grande. Valeu, tchau, fui. Tchau.